Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Ai, gente, se eu fosse uma cabrita, eu ia estar berrando de saudades já, porque pássaro, final de semana, eu fico saudade de vocês. Eu fico saudade de vocês do YouTube, porque a turma que me persegue lá no Instagram vê tudo que eu tô fazendo, gente do céu. Se você não persegue eu lá ainda, me persiga, fubá do céu, que você vai ver tudo que eu faço fora daqui. Quase tudo. Bom, hoje eu vim trazer uma receita pra vocês, fubá, que é a de adoçar a vida do seis. Que é o mousse de leite ninho. Olha, a última vez que eu tentei fazer o mousse na minha vida. Uma vez que a Ana Maria Braga deu uma receita de mousse de chocolate no programa dela. Olhei certinho o jeito que ela falou, fui lá, anotei, fiz em casa. Gente, mas me deu uma dor de barriga, mas uma dor de barriga que eu fiquei três dias vazando. Deu vontade de pegar, fazendo uma sacolinha, levar na porta da casa da Ana Maria Braga. Falei, tá aqui, ó, olha o que você tá fazendo passar. E agora? Ai, gente do céu, eu nunca mais tentei fazer mousse na minha vida. Eu não sei o que eu coloquei a mais ali que sortou a minha barriga. Mas o de hoje diz que não é de sortar. É uma delícia, fubá do céu. E é bem facinho de fazer mesmo. Você vai desacreditar, até. Se você gosta de doce, se você gosta de as coisas, se você gosta de leite ninho. Fique aqui que você vai ver que receita deliciosa. Mas antes de ver, se inscreva, fubá. Se inscreva, porque eu já não sei, meu, o que eu faço. Eu chego a sonhar com vocês tão inscritos aqui. Quem já tá inscrito, dê o joinha. Aperte o sininho também, que é pra receber os avisos do YouTube. E vamos fazer esse mousse agora, fubá. Tomara que fique bom. Olha, essa receita é boa que nem suja muitas coisas. Nós vamos fazendo e tacando direto o liquidificador aqui, ó. Primeiro de tudo, fubá, nós vamos colocar aqui meia caixinha de leite condensado. Aqui em casa já tem o leite condensado aberto. Que foi aquele dia que eu fiz a coxinha doce lá. Vocês viram que eu quase morri pra comer? Se você não viu da olhada aqui ainda. Então eu vou usar aquele mesmo leite condensado que sobrou. Mas antes deixa eu abrir aqui que desoa, gente. A latinha. A latinha, olha. A caixinha. Deixa bem reganhada aqui pra poder ver. Porque é só metade. Como que eu vou medir sem ver? Ah, tem praticamente metade, fubá. Então eu vou pôr aqui, ó. Ai, não tá dando água na boca dos seis? Na minha dá água na hora de ver o negócio deles. Hum, parece que tá uma delícia, não parece? Ai, meu Deus. Ó, tô colocando tudo no liquidificador aqui, fubá. Pronto, já caiu. O que sobrar aqui, ó. Você dá pra sua criança lember. Aqui em casa não tem criança. Então eu que vou ter que lember esse negócio. Hum, deixa eu fazer o vídeo e depois eu lembro o resto. Pera aí. Agora eu vou fazer, mas de verdade. Agora eu vou colocar aqui uma caixinha inteirinha de creme de leite. Deixa eu abrir aqui também pra sair tudo. O creme de leite é feito daquelas vacas que não gostam de beber água. Mas no outro dia cedo tem que trabalhar. Daí vai lá e sai praticamente só um creme da teta, né? Porque não bebeu água. Deixa eu colocar aqui. Nossa, mas esse é um creme mesmo, né? Ó, aí saiu tudo já, fubá. Deixa eu lembrar isso aqui também, porque... Que delícia, fubá. Ó, já tá enchendo nosso caldeirão aqui, ó. Agora nós vamos colocar uma xícara de leite ninho. A receita original é leite ninho, gente. Mas a pobreza chegou aqui em casa e parou, né? Cês viram o preço que tá o leite ninho. Então eu vou fazer de leite piracanjuba mesmo. Que também é tudo leite em pó. Isso que é louco de bom isso aqui também. Vou medir aqui, ó. Uma xícara do negocinho que cês mandaram pra mim no vídeo aprendo as coisas. Se eu não vi o vídeo, dá uma olhada aqui. Ganhei um monte de as coisas bonitas, fubá do céu. E esse aqui veio junto. Então eu vou medir aqui, ó. Uma xícara. Leite ninho é feito daquelas vacas coitadas que não conseguiam aposentar. Daí é obrigado a trabalhar e vai lá no outro dia pra turma tirar leite. Mas só sai o pó da tentada coitada. Daí faz o leite em pó. Ó, uma xícara, fubá. E vamos pôr aqui também junto no tacho. Ah, isso aqui não sobrou uma faísquinha, me lembê, credo? Não seja por isso. Quando eu era criança eu pegava o leite em pó escondido da mãe e comia. Cês sozinhos também? Hum, que delícia. Chegava a cagar branco no outro dia, tanto que comia leite em pó. Bom, agora fubá, nós vamos fechar o liquidificador aqui, colocar aqui no motor. E tem que bater fubá por 3 minutos. Então eu vou bater aqui. Pronto, fubá, já bateu aqui. Ó, chegou a esquentar o negócio. Chegou a feder queimado o liquidificador. Vamos dar uma olhada aqui dentro como que tá. Ai, que cheiro gostoso, cheiro pra cês verem. Ó, esses 3 leites não pegaram a amizade e deu briga aqui dentro. Mas tá espumando a coisa. Bom, vamos guardar aqui que nós vamos fazer outra parte. Agora, fubá, nós vamos pegar um potinho desse daqui. Nós vamos colocar uma colher de gelatina sem sabor. Cês viram que hoje eu tô fazendo receita só com o resto das coisas, né? Tudo que sobrou dos outros vídeos eu tô fazendo a receita hoje. Porque pobre se vira, não pode perder mantimento. Ó, uma colher, fubá. E põe aqui no potinho. Agora nós vamos colocar 4 colheres de água limpa. Não sei por que que a mulher falou água limpa. Quem que vai usar por água chusa, cheiro do céu? Mas ela falou água limpa, eu tenho que passar pra vocês a mesma receita. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou mexer um pouquinho aqui, que é pra dar uma pré-misturada. Ela falou assim. Uma misturada mais ou menos, né? Tipo assim, uma misturada na coxa, pra não dizer. Agora, fubá, nós vamos levar lá no micro-ondas e vamos deixar 10 segundos lá. Vou levar no micro-ondas e já vem, espera aí. Precisei deixar 30 segundos, gente. Porque a minha gelatina não tava de bom gordo e eu queria derreter. Mas tá derretida, ó. Desse jeito aqui, ó. Olha, eu só não gosto do cheiro, gente do céu. Tem um cheiro de chulé de teto, é isso? É que só Deus pra ter piedade. Ai, que confidito. A gente coloca na receita porque a turma manda. Agora vamos colocar isso aqui dentro do nosso liquidificador. A gelatina derretida. E vamos bater, fubá, por mais 1 minuto. Eu vou deixar 1 minuto e meio pra não dizer. Mas vamos bater aqui, então. Já tá batido, fubá. Diz que agora tá pronto o nosso mousse. Deixa eu ver. Hum, tá cheirando gostoso. Agora, o que é pra fazer? O que é que a mulher diz? É pra pegar essa misturança batida aqui e colocar num potinho bem bonito que você tiver. Os mais bonitos que eu tenho, fubá, essas xícaras que vocês deram aqui pra mim, ó. Então eu vou colocar nelas. Mas primeiro eu vou colocar nessa daqui transparente. Que é pra nós poder ver como que vai ficar depois. Pra poder experimentar com vocês, né, ó. Vou colocar até aqui, ó, pra nós dizer. Hum, tá dando água na boca dos seis? Na minha eu tô juntando um copo d'água. Coloca aqui nessa outra xícara bonita que vocês deram pra mim. Ai, mas só dá duas xícaras? Credo, gente do céu. Eu achei que ia dar umas três. A vida da gente que é morta e fome não é fácil, né? Bom, a mulher diz que agora tá pronto o nosso mousse. Diz que é um mousse cremoso que fica uma delícia. Tomara que seja verdade. Ela falou que é pra nós levar lá na geladeira agora. Deixar ela gelando por umas quatro horas. Depois de quatro horas ela já pode comer. Então vou levar lá na geladeira, fubá. Hora que tiver geladinho, eu volto aqui. Espere aí. Pronto, fubá. Já gelou o mousse. Na verdade, já é outro dia. É que ontem eu não tive tempo de experimentar. Vocês sabem que a vida da gente que é empresário é difícil, né? É uma hora dando palestra na pia cheia de louça. É fazendo uma presença VIP numa máquina de lavar cheia de roupa suja. É fazendo uma coletiva de imprensa no banheiro encardido também. Não tem tempo, gente do céu. Mas eu vim aqui pra experimentar porque a minha lombriga tava assim. Eu tava a ponta de comer e sumir. Então eu falei, não, eu preciso experimentar cá, fubazada. E tô aqui, fubá do céu. Então eu não vou ficar falando. Eu vou experimentar porque tá juntando água na minha boca. E hoje tá calor, tá melhor a gente pra comer esse mousse. Olha ele aqui que belezinha, ó. Parece que tá gostoso. Bonito ele tá. Olha, não cai, gente do céu. Olha esse cai agora na frente do vídeo, que vergonha. Vou pegar uma coelhada aqui pra nós vir. Nossa, vai tá duro? Ó, tá desse tipo aqui, fubá. Veja. Não tá muito mole do jeito que eu achei que ia ficar, não. Acho que eu coloquei gelatina demais, será, gente? Bom, não sei. Vou ter que experimentar pra nós vir. Vamos ver que sabor que tá, fubá. Ai, meu Deus do céu. Hum, que gostoso, fubá. Espera aí, descomer mais. Meu Deus do céu. Esse negócio engorda, gente. Que ele é gostoso, mas não é enjoativo. Ele tem sabor. E aí? É como se fosse um leite condensado menos doce. Eu achei que ia ficar mais cremoso. Mas tá gostoso, assim. Que delícia. Ainda mais geladinho, fubá do céu. Hum, olha. Eu não aguento comer uma canecada dessa. Mas isso aqui, daqueles doces, você faz assim, ó. Você pega um pouquinho, você come. Depois você pega um pouquinho, come, vai comendo, comendo. Porque olha, você vê, fubá. Você comeu a canega inteira. Tá gostoso, um gosto bem gostoso. Hum, vocês têm que fazer aí na casa dos seis. Sabe o que eu vou tentar fazer aqui, fubá? Eu vou congelar. Eu acho que congelar deve ficar mais gostoso ainda, será? Gente, só um conselho que eu vou dar pra vocês. Não congele. Não congele, porque eu congelei e virou um porrete de duro. Fui colocar a cuhê, ó. Chegou a entortar a cuhê. A cuhê da gente já não é o estouro de beleza, né? Ainda entortar no doce, não congele. Coma do jeito que tiver. É um conselho que eu dou pra vocês. Mas tá gostoso. Faça na casa dos seis. Tem pouco calor, só que eu adenço acho que não é pro frio. Gente, não tem época certa para comer doce, não é mesmo? Olha, ele lembeu o peixe. Você vai adorar. Deixa eu pegar mais um só para terminar esse vídeo aqui. Ai, gostoso, fubá. Eu espero que você tenha ficado com vontade. Eu espero que você faça de sobremesa na sua casa. Faça pra comer à tarde, no almoço, na janta. Que casa de pobre não tem sobremesa, né? E não tem horário certo pra comer doce também. Fubá, eu espero que você tenha se divertido com esse vídeo aqui. Que você tenha dado risada. Aqui embaixo tem playlist. Tá cheio de as coisas de comer. Tem doce, tem salgado, tem salmoura, tem de tudo. Traga mais gente aqui pro canal. É muito importante, ó. Vamos batalhar, fubá do céu. Ajude nós. Aqui do lado tem dois vídeos que você assistir. Assista um dos dois, fubá do céu. Vai que você gosta. E eu quero que você sorria, mas sorria sempre, fubá. Começa a semana com um sorrisão bem grande. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau e até o próximo vídeo.